Oi gente, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta pra fazer a última resenha da última máscara do cronograma capilar da Weed Care Aqui eu tenho as três máscaras desse cronograma, a de hidratação que é a pérola de caviar, a de nutrição que é a sete óleos Essa tem oito tipos de óleos diferentes, todos esses óleos são de origem vegetal E tem essa aqui que é a que eu vou falar e resenhar hoje pra vocês, que é a máscara reconstrutora, a Ethnic Brasil Todas essas máscaras são liberadas, então deixo já a resposta aí pra quem gosta sempre de saber dessa dúvida Pode usar sem medo, tá? Bom gente, esse cronograma ele deu meio que uma polêmica, por quê? Porque as máscaras elas são todas nutritivas, é isso mesmo, são todas nutritivas A nutrição é a etapa do cronograma capilar que deixa o cabelo mais brilhoso, mais sedoso, mais macio e mais maleável Então eu acho que eles pensaram nisso e fizeram com que todas as máscaras dessem esse resultado Bom, então vamos falar um pouquinho da reconstrutora que é a máscara Ethnic Brasil Essa máscara tem a proposta de ser reconstrutora, mas não é, ela é nutritiva assim como todas as outras Ó, pra você ter noção, ela diz que os componentes, os principais componentes é óleo de castanho do Brasil que é nutritivo e extrato de açaí orgânico que é nutritivo E ela tem outro componente nutritivo que eu vou escrever aí, que tá aqui em inglês, vou escrever pra vocês terem noção E aí vocês sabem, eu sempre gosto de ir no rótulo, gente, porque independente da propaganda da máscara, pra você ter certeza se é realmente reconstrutora É só você vir aqui nos componentes e ver se tem componentes reconstrutores, aminócidos, queratina, tá? Então foi isso que eu fiz, eu vim aqui e falei, deixa eu ver se tem alguma coisa reconstrutora mesmo, algum componente reconstrutor Aí quando eu vim olhar aqui, eu percebi que ela tem mais componentes nutritivos, tem óleo de coco, tem vários outros aqui, de macadâmia, vários outros óleos, tá? Então ela não tem nenhum componente reconstrutor, gente, nenhum Só tem o ácido cítrico, que não é reconstrutor, mas é um ácido que faz com que o cabelo fique mais bonito, mais selado, mais brilhoso Só uma máscara reconstrutor, entendeu? Porém, as três dão resultado muito bom pro cabelo Essa daqui foi a última que eu testei, eu também gostei muito Ela tem um cheiro muito gostoso, todas elas tem um cheiro bem gostoso Que fica no cabelo, todas também são super consistentes E como eu falei, que elas tem muitos componentes em óleo, que chega a ser visível Observa como brilha, tá vendo? Como brilha a máscara Então, resumindo, todas essas máscaras aqui, tá? Da Weed Care, do cronograma capilar Todas elas vão dar aquele efeito de desmaio no fio Aquela sensação de sedosidade a mais, de brilho Essa maciez, essa sedosidade a mais, tá? Aqui tá o resultado dessa máscara Eu percebi que todas elas deu esse mesmo resultado, sabe? De cabelo sedoso, brilhoso, maleável Então eu super recomendo Esse cronograma, eu acho que ele é um cronograma power Pra quem tem o cabelo mais ressecado Porque ele é muito potente e tem muitos componentes em óleo E no óleo vegetal, que é o tipo de óleo que a gente pode e deve usar no cabelo Então é um kit muito bom pro cabelo ressecado Caso você adquira todo o cronograma Pra dar uma potencializada Você pode adicionar nessa máscara de reconstrução Um pouco de queratina líquida Quando eu falar adicionar alguma coisa na máscara Não significa você vir aqui, abrir e jogar aqui dentro Você nunca adiciona nada dentro do pote da máscara Você adiciona na quantidade que você vai usar quando hidratar o cabelo, tá? Então é isso, eu recomendo esse cronograma Pra mim foi muito bom O meu cabelo é quimicamente tratado É o cabelo mais ressecado ao natural Então pro meu tipo de cabelo eu amei Acho que esse cronograma é mais recomendado Pro cabelo quimicamente tratado justamente por isso E me fala quem já usou essas máscaras Porque essa máscara, esse cronograma foi lançado Acho que no meio do ano passado, tá? Mas eu já resenhei todas as outras E hoje a resenha é só dessa, tá bom? E é isso gente, fiquem com Deus Tchau, tchau e até o próximo vídeo